No Vale do Aço, dois homens foram presos nessa terça-feira na região central de Ipatinga depois de furtar cabos elétricos. Pô, gente, nós falamos disso aqui ontem, né? Mas não de Ipatinga, falamos de outro caso. Com eles foram... Ah, o policial contou, né? Pois é, Gisele vai falar de Ipatinga, porque com eles foram prendidos os rolos de fios furtados e ferramentas. Ah, aí não deu certo para eles não, né, Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos assistem. Pois é, cada ocorrência é inusitada, né? Antigamente a gente falava aqui em Ipatinga sobre furtos de grades de bocas de bueiro. Quem nos assiste, acompanha aqui há mais tempo, lembra disso. Hoje em dia é tudo de concreto, não se usa mais. Mas acontece que ainda existem ladrões de fios, de cabos de energia, porque ali dentro existe um material que é feito de cobre e tem um valor de mercado. Neste caso, essa ocorrência foi registrada na rua Uberlândia, no centro de Ipatinga. Inclusive, foi um morador que percebeu um barulho diferente ali, de forma anônima, ligou para o 190 na polícia e falou que alguma coisa estranha estava acontecendo ali na localidade. A polícia militar foi até o local indicado pelo morador. Chegando lá, pegaram em flagrante os dois suspeitos. Eles tentaram fugir da abordagem da polícia, mas não conseguiram. E durante essa tentativa de fuga, eles deixaram cair uma mochila. E dentro da mochila tinha ali seis metros de cabo de energia, que segundo a polícia, foram os metros de cabo, esses seis metros de cabo foram furtados de um poste de iluminação. E que, inclusive, para retirar este material do poste de iluminação, a base do poste, a parte asfaltada, vamos dizer assim, a calçada do poste, ela foi danificada para que os ladrões conseguissem fazer a retirada deste material. Seis metros de cabo de energia. Então, houve aí a depredação de patrimônio público. Além do furto, os dois homens de 26 e 38 anos, eles negaram qualquer situação, mas foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para prestar mais esclarecimento sobre esta ocorrência, Nico. Inclusitada também, né, Gisele? No caso, só que nessa sua aí não tinha animal perto, não, né? Sua, não. A sua, a ocorrência que você trouxe. Não tem nada a ver com essa ocorrência, não. É, e não teve cão, não. Isso é um drama, né, Gisele? O pessoal vai lá, furta cabo. E a gente conversava sobre isso aqui. A questão dessas pessoas que compram, né, esses materiais, né? Que são materiais que têm valor. Enquanto não tiver uma regulamentação a respeito disso, e a pessoa que compra fica numa sinuca de bico também, né? Como é que vai? É, eu chego lá para vender o cabo, como é que sabe se é procedente ou não, né? É, se provém de furto ou não. Vai saber. É, ninguém tem paz. Poder decorrer no crime de receptação, né? Sim, sim. Artigo 180, o Código Penal lembrou bem, Gisele. É crime, sim. Receptação, né? É, às vezes a pessoa acha que, ah, não, vou comprar, tá baratinho. Não vai nessa, não, gente. Não vai nessa, não. Ei, Gisele. Só Deus para abençoar a nós, né? É, muito sofrimento. A gente não tem um dia de paz, né, Gisele? Essa é que é a verdade. Gisele Ferreira, daqui a pouquinho, está de volta aqui no Balanço Geral.